Oi meus amores, tudo bom gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que vocês estavam me pedindo faz tempo Ju, você nunca mais gravou looks evangélicos Então eu vim trazer pra vocês mais alguns looks e dessa vez é mais diferente Quem escolheu os looks pra ir montando, que foi montando os looks, foi a Dona Amanda Maria Então ela que escolheu os looks, vou provar, ver o que eu achei, se ela aprova, se eu usaria ou não usaria Vou mostrar pra vocês que a gente já separou tudo ali E é isso gente, só falta esse calçado, mas aí assim que montar, vestir o look A gente escolhe o sapato ou a bolsa, alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês E eu sou com essa cara aqui que eu tava morrendo de espirrar até agorinha Tô tacada assim da Rinitz, né? Porque hoje amanheceu bem fresquinho, então quando refresca automaticamente a Rinitz ataca Então é isso gente, vou só passar a corzinha aqui O batom que eu uso, que vocês sempre me perguntam que ele é bem cor boca, ó É dessa marca PW, a cor dele é 14 Gente, é um batomzinho bem assim, não tem marca nenhuma, mas ele é muito bom Além de deixar os lábios hidratados, ele é bem cor boca, não dá quase nada de diferença E é isso meus amores, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo Já se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, tá bom meus amores? Me acompanha no Instagram, tô sempre por lá e vou postar a fotinha dos looks por lá também Então vai lá conferir, tá bom? Vai lá me seguir E é isso, bora pro vídeo! Amores, olha só os looks tudo separado aqui em cima Vamos vestir pra vocês verem agora, né? Os looks aí que a dona Amanda montou Temos opções com duas saias nesse daqui Naquele ali tem a opção com três blusinhas Pra ver qual que fica melhor, né? Aqui também tem duas blusinhas Pra ver qual fica melhor E é isso, gente Vamos provando e mostrando pra vocês Amores, primeiro look montado pela dona Amanda Então, vou mostrar pra vocês o lookzinho Esse look é o look mais despojado, né? Que eu estou de tênis e tudo mais Então, look número um Votem aí depois qual que vocês gostaram mais O que vocês trocariam Se usariam ou não usariam, tá bom? Então, né? Aqui tem uma jaquetinha dobradinha Eu já vou mostrar pra vocês Optei por colocar uma tiara Como acessório E agora, bora conferir o look completo, né? Eu, assim, de início já gostei Gostei, eu achei bem, assim, confortável Usaria com certeza Então, bora lá conferir o look todo Bom, meus amores Esse foi o primeiro look Me conta aí o que vocês acharam, gente Super usaria Confortável Despojado, assim Minha cara Aprovado, hein? Não, na mão da Maria Primeiro look E agora, bora pro segundo, né? O segundo eu não sei Se vai ser salto Se vai ser tênis Vamos descobrir juntas aí E eu vou provar pra vocês verem Não esquece de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando Do que vocês acharam do primeiro, né? Que esse é só o primeiro E bora ver os outros looks aí Que eu tô ansiosa Pra ver como é que vai ficar Próximo look E esse, gente Que a dona Amanda Maria escolheu É amarelo Sim Colocamos uma blusinha social Com botões aqui, ó Dobramos as manguinhas Se vocês estiveram escutando alguma coisa É a Pérola que tá aqui embaixo Bem louca Brincando o curso dela Mas, né? Faz parte Aqui escolhemos essa saia amarela, gente Que ela é toda em renda Que eu recebi lá da Elamodas Cristã, gente Que essa saia é maravilhosa, né? Linda, linda, linda Tamanho midi E no pé Colocamos um saltão Olha só Que bonita Essa sandália aqui Foi a dona Amanda que me deu Ó Tá bem linda E é isso, gente Esse é o nosso segundo look Comentem o que vocês acharam Amores Próximo look Que a dona Amanda Maria montou Escolhemos também Esse vestido Que ele é bem lindo Ele é da Elamodas Eu já compartilhei com vocês Logo que chegou, né? Faz um tempo Já que eu tenho ele E Colocamos este colete Por cima O cinto do vestido Que o vestido Ele acompanha o cinto, né? E no pé Essa sandália preta Que eu tenho ela Há uma década Que foi O senhor já gosta Que me deu Vocês até sabem, né? E olha só Gente, o que ficou Gente, gostei bastante Eu já tinha usado Lá quando eu fui Pra casa do Vô do Wesley Clef Eu tinha usado Um casaquinho Igual a esse Só que de um Por cima Eu tinha gostado Então quando ela Deu a ideia Do colete Eu tinha um por cima Eu falei Ah, vai ficar legal Eu já usei Então super usaria Acho que ficou legal O que vocês acharam, gente? Achei show de bola Esse casaquinho Esse colete, né? Eu ganhei da minha sogra De aniversário Que é lá da loja Carol Modas Que é da loja Da minha sogra E é isso, gente Ficou assim Eu amei Super usaria Vamos, meus amores Próximo look Tô usando essa Dizinha Que eu fiz rolo Com a minha cunhada Né? Que é uma coisa Lourdes aí, viu? Que a gente Né? Ela me deu De presente Linda, linda Ela tem esses Papadinhos Esse frufru Essa rendinha Aqui na frente E esse laço Gente, tô amando Roupa que tem laço Aqui assim, ó Não sei Eu tô com umas três Já que tem laço Aqui Eu tô amando a ideia Aí o que que acontece? A Amanda Maria Escolheu essa saia Plissada Que, gente Eu amo essa saia Ela é de tamanho midi E optou Por este cinto marrom Ó Este cinto aqui Que ele é de um vestido Que eu recebi da China Então a gente fez Essa composição aqui, né? Na realidade ela fez Essa sandália preta Que também é a mesma Sandália do look passado Que é Que o senhor Jocó Que me deu E, gente Ficou assim Super usaria Aprovado Esse look também Na realidade Todos até agora Eu gostei Todos Não teve nenhum Que eu falasse Não usaria, não Todos eu gostei Praticamente Esse daqui eu amei Eu amo essa saia Plissada Achei que ficou linda A composição E essa blusinha também, né? Primeira vez que eu estou Vestindo ela Sempre faz uma composição De looks E, ó Acertou na lata Assim, na risca Amei, gente Super usaria Comenta aí Se vocês usaria O que vocês trocariam Às vezes o sapato O cinto Comenta aí Que eu quero saber O que vocês estão achando Dos looks da Dona Amanda Tá bom, gente? O que vocês estão achando Amores, próximo look Gente, eu amei esse look, é minha cara Sério A Amanda escolheu esse blazerzinho Branquinho Essa blusinha, ela é uma regatinha Que ela é linda, linda, linda Todo com brilho assim, né Essa saia, que é lá da Max Bella Gente, que ela tem esse destroyed Esse rachadinho aqui na frente Optamos por uma mule no pé Ela é marronzinha, né Pra combinar com o sinto Essa bolsa aqui do lado Gente, eu tô me sentindo muito brogueira com esse look Amei, a gente ficou super despojado E olha só Até fizemos um copo aqui, ó Toda, toda Uma átua de sal pra dizer, né Pra pessoa ficar mais styles E Esse look a gente vai trazer Três opções de calçado, né A primeira opção é com essa mule Que eu mostrei pra vocês Um tênis e um salto Pra vocês verem que o look, sim Dá pra usar de diversas formas Em várias ocasiões Então, esse foi o primeiro Do look, assim Com esse sapato Com essa mule E vou trazer pra vocês As outras duas opções Vamos, amores Segunda opção Com tênis Dá uma olhadinha aí Como que fica lindo Com tênis também Amores Próxima opção aí É um saltinho Escolhemos essa botinha Olha só Que gracinha, gente Ela tem um saltinho Bem pequenininho Um biquinho fino Que deixa mais socialzinho, né E, gente Eu amei essa proposta Desse blazer Com essa saia mais despojada Assim Achei que ficou topper Colocamos aqui uma tiara Pra dar um charme Também no look Gente, é isso Eu amei, ó Essa bolsa aqui Eu recebi lá da Newchic E a saia da MaxiBan Igual eu falei pra vocês É isso, gente Amei essa proposta Usaria das três formas Com a mule Com o tênis E com a botinha Super usaria Amei, ó Aprovada Próximo look É o look menininho Segundo a dona Amanda Maria Estou com essa bolsinha Que eu recebi lá da Newchic Gente, olha que gracinha Muito fofinha Ela é bem titiquinha Ela dá um pau Um saltinho Mas é uma belezinha Pra carregar o celular Só o dinheirinho Que vai usar o cartão, né Uma beleza Bom Nesse look Ela escolheu essa camisa Com esse laço Bem discreto Bem pequenininho Que não dá nem pra perceber Que ele existe aqui Essa blusinha Eu recebi lá da E.O.I. É uma lojinha da China Tem muita coisa legal lá Na parte de baixo Ela escolheu essa saia Eu não sei dizer o tecido dela Gente, mas é um tecido Que estica assim Não sei se é spandex Não sei dizer E temos uma integrante Ilustre aqui, ó Linda, linda No pé Ela optou por esse calçadinho Pipituzinho Apertinho, ó Olha só, gente Que gracinha Esse sapato aqui Ele só não anda sozinho Porque ele não consegue Porque eu uso ele pra tudo Quando é canto E é isso, gente Esse foi o último look O que vocês acharam Desse último look, gente? Eu amei Usaria sim Não usaria pra ir na igreja Porque eu acho que essa saída É muito justa pra ir na igreja Usaria sim Às vezes pra ir no jantar Alguma coisinha assim, né? Mas eu amei Super aprovada De todos os looks Eu aproveito Todos É fácil de me agradar, gente Eu não sou entojada E é isso, meus amores Espero muito, muito Que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo De looks evangélicos Dessa vez escolhido Pela Dona Amanda Que ela está atrás das câmeras Hoje Dá um hello aí Oi, gente Ela não quer aparecer Dizendo que eu não estava apresentado Mas foi ela que escolheu Todos os looks Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo Qual que vocês gostaram Se vocês usariam Se vocês trocariam alguma coisa Uma bolsa Ah, eu colocaria uma bolsa tal cor Ou um sapato Comenta aí Que eu quero saber A opinião de vocês Espero muito Que tenha inspirado vocês Do lado daí Tá bom, gente linda? E é isso Me acompanha no Instagram Tô sempre por lá Compartilhando meu dia a dia Eu vou postar foto De todos os looks Por lá também Tá bom, gente? Se inscreve Vem fazer parte Na nossa família Deixa o seu gostei E até o próximo vídeo Tchau